compromisso primário de um ministro, não é com a congregação, não é com o seu ministério, não são com números, cifras, status, compromisso primário é com Deus, Paulo servia a igreja, pregava para a igreja, aconselhava vidas, plantava igrejas, mas ele diz, servindo ao Senhor, ou seja, ele fazia para Deus, em nome de Deus, para a glória de Deus, Paulo quando estava diante de um povo pensava em Deus, a obra primeiramente é para Deus irmãos, parece que nós começamos no ministério a andar no automático, que isso? É acostumar-se com o sagrado, faz tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, com o coração, com uma disposição incorreta, lembra-se dos reis, Acasias por exemplo, ele serviu a Deus, mas não com interesa de coração, Deus não aceita um culto assim, Deus não aceita ser servido de qualquer forma, por isso vocês tem em mente, Paulo em Romanos 1 vai dizer, o Deus a quem eu sirvo de todo meu coração, quando você está cantando, ministrando, visitando, preparando um sermão, aconselhando, é a Deus, é para Deus em primeiro momento, que você está fazendo, lembra quando Paulo, Saulo cai na estrada de Damasco, Saulo, Saulo porque me persegue, mas eu não te persigo, não, quando persegues a igreja, a mim me persegues, quando faz a igreja, faz a mim, quando deixa de fazer, deixa de fazer a mim, ao dizer servir ao Senhor, Paulo aqui em grego, estava dizendo que era servo de Cristo, aqui ele está descrevendo a nossa motivação, não é o público, a nossa performance, os resultados, a nossa motivação de acordar cedo, para fazer a obra, de viajar longos quilômetros, para pregar o Evangelho, de passar dias longe da família, para plantar uma igreja em outra cidade, no sertão, ou em outro país, a nossa motivação deve ser Cristo, deve ser o Senhor, agradar a Cristo deve ser a motivação, porque é a Ele quem estamos servindo, Pense nisso, quando a fé esmorecer, quando as forças se forem, quando você perdeu o ânion, porque não está vendo resultados, porque está vendo algum motim, conspiração, ou isso, quando o seu ministério cai na rotina e no tédio, lembre-se a quem você serve, para quem você faz, para quem você queima incenso, é para o Senhor meu irmão, e Ele o fazia com humildade e lágrimas, quer dizer isso, já que é para o Senhor que eu faço, eu farei com total entrega, dedicação, gente, quanta gente que tem morosidade no seu trabalho, no seu ofício, sirva a Deus com dedicação, João 4.34, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra, ele era totalmente dedicado, Paulo servia com lágrimas, Paulo servia com humildade, Paulo se sujeitava a autoridade de Deus, e com lágrimas aos pés de Cristo servia, de dia e de noite, um homem dedicado, você tem sido dedicado a seu ofício, dedicado a sua congregação, dedicado as almas que Deus te deu, tem servido a Deus com lágrimas, de todo o seu coração, e com humildade, o que é isso? O grande inimigo do ministério é a soberba, meu irmão, o que é mais comum entre as lideranças é a soberba, eu trafego pelo Brasil e o mundo, quanta gente soberba e arrogante eu encontro, que às vezes olham para mim de cima e embaixo, sabe, aqueles, pessoas que foram colocadas à frente do povo de Deus, acham que tem o direito de desprezar, de se acharem superiores, o que é isso? A soberba precede a ruína, a altivez de espírito, a queda, é incompatível o conhecimento de Deus deixar alguém arrogante, estudar Deus, estudar teologia, ser PHD em teologia, nos devia fazer humildes e não arrogantes, porque o conhecimento de Deus, nós, não, o conhecimento de Deus não combina com a prepotência, quanto mais de Deus sabemos, mais humildes deveríamos ser, parece que acontece o contrário, eu tenho urticária dessa gente arrogante, prepotente, desses querubins ungidos que andam em pedras afogueadas, afogueadas.